A vida real é difícil. Todos temos limitações. Nós todos temos muito em comum. Mas temos que tentar. Sinceramente, nem sei se você é especial. Só você vai saber isso quando for a hora certa. E não acontece da noite pro dia. Eu não sou como você. Eu não sou nada. Me deixa continuar sendo nada. Do que você tá falando. Se aguentar, você vai conseguir. Então treine. Lute. Bem mais que os outros. E... E você vai vencer. Vai conseguir sobressair. Ou, continua assim, vai acabar terminando como um vagabundo. Segue. Eu não acredito. Eu acredito. Anda! Força! Eu suplico. Tentem. Você consegue. Só precisa acreditar nisso. Você vai apanhar, vai levar porrada, vai cair e vai se levantar. Aí você vai saber se dá pra coisa. Olhem pra dentro de si e percebam que a mudança começa em vocês. Começa em mim. Começa em todos nós. Um instante de dor vale uma vida inteira de glórias. Você quer mudanças sem sacrifícios. Você quer a paz sem esforço. O mundo não funciona assim. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo. É um lugar cruel. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece. Mas tem que ter disposição pra apanhar. E nada de apontar dedos. Dizer que você não consegue por causa dele, ou dela, ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Você aguenta apanhar e seguir em frente o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Tchau. 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 Tchau.